Oi e bem-vindos à inspiração do It Yourself! Hoje eu vou lhes mostrar como fazer essa árvore de Natal ou também essa árvore normal e isso é muito fácil vou usar a minha máquina que vem aqui e vou precisar de 31 elásticos verdes e 5 elásticos morrões e se quiserem colocar decorações com nenhuma ficha aqui então precisam de mais 3 elásticos de qualquer cor, pode ser vermelho, como aqui ou dourado como vocês quiserem e 3 fechas, vou precisar também, tá bom? e bom, aqui coloquei uma estrelinha decorativa uma dessas e vou colocar também qualquer outra coisa na árvore ou também poderiam colocar pérolas essas podem pôr em cima no elástico, na verdade e fica muito lindo também e bom vocês podem fazer isso como quiseram eu vou lhes mostrar como fazer a árvore agora e a decoração vocês fazam como vocês quiserem tá bom? vamos lá! então ponho aqui dois elásticos aqui pra lá tá bom? tá bem? só dois elásticos vamos colocar aqui para o lado aqui e esse vai ficar livre não vou colocar nada aqui então vou passar a mesma coisa no outro lado dois elásticos tá? agora ponho um no meio e ponho aqui nos lados também de cima para baixo aqui também de cima para baixo e aqui também tá? agora mais uma vez faço a mesma coisa aqui também e aqui e aqui assim deveria ficar ok? e agora coloco mais dois elásticos no meio aqui para embaixo também ok? agora vamos conectar esses três aqui pra cá assim aqui bom vamos seguir com o marrom que isso coloco aqui só dois elásticos também aqui ponho mais dois e o último eu ponho ao redor dos mestelos três vezes ok? e coloco aqui no fim tá bom? no último ponto da árvore bom ainda tá um pouco magrinha a árvore para fazer galhos vamos colocar mais elásticos ficam atentos eu coloco esse elástico quatro vezes bom três vezes mas só quatro vezes na minha árvore de crochê tá? e agora pego meus dois elásticos e coloco o primeiro elástico nos dois elásticos coloco aqui no lado aqui no terceiro lugar aqui e vou fazer a mesma coisa no outro lado um dois três ok? ok? coloco os elásticos aqui e coloco o nosso aqui e está pronto agora agora coloco aqui tá bom agora aqui vamos colocar mais um galinho três três vezes aqui é a mesma coisa por agora dois elásticos ponho o primeiro elástico nos outros dois assim agora coloco os dois lados aqui na árvore pego mais dois elásticos dois elásticos e o espaço aqui 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 e e põe isso aqui no quarto do lado do lado assim tá bom isso eu faço aqui também também agora pego mais dois elásticos põe os outros elásticos nas dois mãos e coloco isso no outro lado no quarto do lado tá se ficou agora agora coloco mais uns elásticos só dois no total aqui no meio no meio na forma de um triângulo aqui agora vamos fazer o nome começo aqui embaixo aqui os que ficam mais embaixo e os coloco no próximo pato agora vai ficar um pouco mais difícil tenho esses aqui e os põe para o lado esquerdo agora vai ficar um pouco mais difícil tenho muitos elásticos aqui né eu pego os que ficam mais para embaixo os dois que ficam mais para embaixo pego e os tiro ponho aqui e aqui faço a mesma coisa esses dois ficam bem embaixo pego aqui aqui e e mesma coisa e aqui ok a mesma coisa vamos fazer no lado direito os dois últimos aqui vamos pegar e os bolos aqui e aqui a mesma coisa as duas últimas aqui também tá ok vai ficar assim agora deixa uma foto ao meio isso é bem fácil vamos colocar isso aqui aqui vamos fazer um zoom está pronto agora aqui vamos fazer um zoom Coloco a minha água aqui e faço um elástico, faço assim, tiro bem fortemente e agora tiro tudo da máquina. É um pouco difícil, mas não é impossível. E aqui está, vou tirar um pouco para que fique em forma. E estou pronta, ou seja, a árvore está pronta. Espero que gostem dele. Agora mostrei a decoração, vou passar a águila pela árvore, pego o elástico dourado e passo no outro lado. Agora ponho um fecho, e do outro lado vem o elástico, e está pronto esse lado. E vamos passar a águila mais uma vez, a palavra. E fazemos a mesma coisa. Fecho. E colocamos aqui. Tá bom? Agora temos as decorações douradas. E agora vou colocar mais uma aqui. Coloco a águila mais uma vez. Aqui. Passo o elástico pela árvore. Coloco no fecho. Coloco. Eu vou pegar mais uma vez. Vou colocar a água no mesmo lugar que a gente tem lápis. Tiro o elástico para o outro lado. Agora, ponho o elástico para trás e ponho no fecho, tá? Tinha um pouco para que fique linda a nossa árvore. E se quiser, vão colocar uma estrelinha, várias estrelinhas e outras coisas. Bom, espero que gostem das árvores. E se vocês podem colocar na árvore natalinha, por exemplo, uma árvore na árvore, seria legal. Bom, se gostaram do vídeo, então me deem um like, deixem um comentário se quiserem. Bom, temos uma página no Facebook agora também, no Twitter, no Instagram. E aí vão ver muitas coisas a gente também. E bom, até já!